Até onde você iria pra ficar famoso? Pra fazer parte da elite. Quem é aquela? É de Paris. Vai estudar no Vitor Hugo. Ela vai ser meu desafio pessoal. Vou deixar ela tão confusa que ela vai praticamente implorar pra eu transar com ela. É, eu gostei. Primeiro transa, depois dispensa. Eu posso te mostrar minha hit, se quiser. Eu namoro e eu sou fiel. Mas lá em cima. É, ah... Eles são da realeza basca. Os dois são inseparáveis. É, eles estão juntos? Oh, uau. Vamos conversar. No topo da pirâmide, você tem o rei Badiola e a rainha Mertelho. E as influencers como a Naya e a Ariella. Depois tem os bufões do rei e da rainha. E abaixo deles, os camponeses. A gente pode ser amigo no Insta ou seu namorado ficar bravo? Amanhã as duas na praia central? Vai sonhando. Eu vou caçar com o Pierre no que vem. Mas por quê? Você não acredita em alma gêmea? Acho que nunca me fiz essa pergunta. O que foi? É que você me surpreendeu e é raro me surpreender. Toma cuidado com o Tristan. Cara, madame e Rivan. Vou realizar uma pequena reunião em casa no dia 31. Do que você tá fantasiada? De freira, porra. Ok. Você é um babaca tentando se passar por um cara legal ou um cara legal que anda com babacas? Seus sentimentos pelo Henry de Guise são ousados. Você vai me trair? É sério, Selene? Você gosta daquele cara? Hoje é tudo uma questão de fama. Não tem glória sem a minha. O amor não se escolhe como amar. E nem quem amar. O amor não se Feel. Vamos lá. O amor não se анимa. Depois é tudo. Você pode se sentir маш numa SwanCO.